Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. Iniciamos agora mais uma transmissão ao vivo direto do plenário desta Casa de Leis. Hoje você acompanha o Ato Solene em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física. Comando dos Trabalhos, o presidente desta Casa, vereador Fábio Alves Moreira, o roxinho. Dentro de instantes, então, teremos o início do Ato Solene em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física. Em nome de Deus e da lei, declaro aberto o presente Ato Solene em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física, em cumprimento à resolução número 2947, de 22 de agosto do corrente ano. Convido para fazer parte da mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor vereador Ivan Delbrando, digníssimo membro da Comissão Especial de Vereadores, nomeada para organizar este Ato Solene. Excelentíssimo senhor Marcelo Cassati, digníssimo diretor do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor Carlos Alberto Félix, digníssimo presidente do Conselho Municipal de Esportes. Excelentíssima senhora Márcia Terras, digníssima secretária municipal de educação. Excelentíssimo senhor Alexandre José Guedes, orador oficial desta solenidade. As demais autoridades presentes considerem-se fazendo parte da mesa. Esta presidência solicita um minuto de silêncio em memória do senhor Alain Menonça da Rocha, ex-funcionário desta casa, e do senhor Carlos Mantovone Calejón, ex-vereador de Santos e pai do ex-atleta de Cubatão, Alexandre Mantovani. Obrigado. 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 Convido o vereador Rodrigo Ramos Soares, presidente da Comissão Especial de Vereadores, nomeada através da resolução número 2947, de 22 de agosto do corrente ano, para assumir a presidência durante este ato soleno em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física. Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço ao presidente da Câmara, Fábio Roxinho, por ter me dado essa oportunidade, essa honra de estar mais uma vez aqui dirigindo os trabalhos, e confesso que sempre dá um friozinho na barriga sem estar nessa cadeira. Já tinha até esquecido aí, depois de dez meses, não é? Mas, muito obrigado. Essa presidência agradece os vereadores dessa casa pela aprovação do requerimento número 74, barra 2019, solicitando a formação de Comissão Especial de Vereadores para realizar este ato solene em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física. Acompanharemos agora a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Cubatão, que serão executados pela Banda Sinfônica de Cubatão. O que é o trovamento da Câmara que está começando? Amém? Amém. 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 Concedo a palavra ao vereador Ivan Delbrando para, em nome deste poder, proceder a saudação ao orador oficial desta solenidade, senhor Alexander José Guedes. Senhoras e senhores vereadores, senhora secretária, minhas senhoras e meus senhores, Alexander José Guedes, de 46 anos, nasceu em 10 de março de 1973, é casado e pai de duas filhas. Em 2002, se formou em educação física, pelo Centro Universitário Monte Serra, em Monte. Em 2005, concluiu pós-graduação em fisiologia do exercício pela Escola Paulista de Medicina. Mais recentemente, em 2016, o professor realizou um aperfeiçoamento técnico em judô, pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Atleta do Esporte Clube Pinheiros por 15 anos, Alexander se tornou um esportista vencedor, sendo campeão mundial militar em 1999, na Croácia, e campeão mundial máster em 2007, no Brasil. Suas participações importantes se expandem para a seleção brasileira, onde disputou os mundiais de 1999 e 2005, na Inglaterra e Egito, respectivamente. O atleta conquistou a medalha de bronze nos mundiais militares em 1994, na Romênia, e em 1995, na Itália, em sua galeria de vitórias. Alexander também possui um vice-campeonato dos Jogos Sul-Americanos, em 2008, na Argentina, e um quinto lugar na Universidade do Japão, em 1995. O judoca é 12 vezes campeão brasileiro e 9 vezes campeão paulista e 9 vezes campeão brasileiro. Como treinador, foi faixa preta de judô quinto dano. Alexander treinou o Clube de Regata Santista, de 2001 a 2003, a Academia Unimonte, de 2002 a 2003, o SESI Cubatão, de 2013 a 2014, e nas Prefeituras de Santos, por 12 anos, e Cubatão, por 16 anos. Em Cubatão, o educador físico foi responsável pela formação de oito faixas pretas. Por seu intermédio, cerca de 150 alunos em escolinhas de iniciação da modalidade e 35 atletas federados, que disputam as principais competições da Confederação Brasileira de Judô. Ainda na cidade, Alexander foi técnico da equipe de judô do município em 2007, onde iniciou a participação em jogos regionais e jogos da juventude, e desde 2009, classifica atletas de Cubatão nos Jogos da Juventude do Estado de São Paulo. O experiente treinador também é responsável pela formação de vários atletas medalhistas em níveis regionais, estaduais e nacionais. Sua paixão pelo esporte o levou a ser presidente do Conselho Municipal de Esportes e Lazer, COMELC, no Bienio 2012-2013, e desde 2017, é delegado do Conselho Regional de Educação Física, CREF 4, São Paulo. Pelas razões expostas, Alexander José Guedes é o orador oficial deste ato solene. Senhoras e senhores, tenho a honra de conceder a palavra ao orador oficial desta solenidade, excelentíssimo senhor Alexander José Guedes. Boa noite a todos. Eu, inicialmente, tenho que agradecer as palavras do vereador Ivan Indelbrando. Obrigado pela acolhida. Gostaria de saudar o nosso presidente da Câmara dos Vereadores, o vereador Fábio Roxinho, e, na pessoa dele, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Cumprimentar a nossa secretária de Educação, professora Márcia Terras, e, em nome dela, cumprimento todos os membros do Executivo do município de Cubatão. Saudar também o meu professor, amigo e conselheiro do CREF, professor Marcelo Casati, e, na pessoa dele, cumprimentar todos os profissionais de educação física aqui presentes. Saudar também a minha querida amiga e professora Roseli Bueno, a qual será homenageada no dia de hoje, a qual estendo os cumprimentos a todos os homenageados. E saudar também o público presente, que está aqui prestigiando a nossa data festiva em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física, e, especialmente, aos meus alunos e pais, que sempre me acompanham dentro e fora de sua pães. Meu muito obrigado. Inicialmente, eu não poderia deixar de agradecer ao ilustríssimo senhor vereador Rodrigo Alemão, que abriu as portas dessa casa e foi o autor da Lei 3942, de 28 de setembro de 2018, que incluiu no calendário oficial do município o Dia do Profissional de Educação Física, que será comemorado anualmente na cidade, no dia 1º de setembro, e que é o motivo das homenagens dessa sessão solene. Criada a lei, nós do Conselho Regional de Educação Física e as bancadas de vereadores dessa casa, com o apoio do Conselho Municipal de Esportes, na pessoa do seu presidente, professor Bacalhau, estamos tendo a oportunidade de, na data de hoje, entregar a Medalha da Educação Física e a comenda benemérita do Estado de São Paulo, aos profissionais de educação física que tenham ou ainda têm se distinguido de forma notável ou relevante, bem como contribuído com seus trabalhos ou ações para o engrandecimento da educação física no município de Cubatão. Para explicar um pouco mais sobre o surgimento da importância do Conselho Federal de Educação Física, eu gostaria de passar um vídeo que mostra a nossa história de luta em prol de nossa profissão. Profissão que, apesar de ser jovem, com apenas 21 anos de regulamentação, procura fazer a diferença na vida das pessoas. 1940, primeira fase, a necessidade. Pela importante função social da profissão, as Associações dos Professores de Educação Física do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, fundaram a Federação Brasileira das Associações de Professores de Educação Física e iniciaram o processo de regulamentação e criação de um Conselho para a Educação Física. 1972, Terceiro Encontro de Professores de Educação Física. Durante o evento, foi apresentada a proposta de criação dos Conselhos Federal e Regional de Educação Física. A ocasião já de grande importância para a profissão também foi palco para debates e deliberações. 1984, segunda fase, a criação. Foi no dia 16 de março que os temas Criação de Conselhos Federal e Regionais de Educação Física e Regulamentação da Profissão foram discutidos. As portas da sede da Escola de Educação Física da USP se abriram às 15 horas para o evento, de professor a profissional. 1990, colapso. A luta pela regulamentação da profissão viveu momentos decepcionantes. Mesmo tendo o PL nº 4.559-84, que dispõe sobre os profissionais de educação física, aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 1989, o presidente da República, José Sarney, vetou o projeto. Com o tamanho da excepção, as ATFs entraram em colapso. Viveram um processo de desativação, até mesmo em Congresso da Federação Brasileira das Associações de Professores de Educação Física de 1990. 1994, estudantes preocupados. A profissão era exercida por muitas pessoas sem formação, enquanto o mercado crescia. Preocupados com a situação, estudantes de educação física procuraram a APF Rio de Janeiro para impedir tal abuso, mas foram informados que era necessário um instrumento jurídico para determinar que apenas os profissionais formados poderiam exercer a profissão. 1995, Movimento Nacional. No primeiro mês do ano, o movimento pela regulamentação do profissional de educação física foi lançado na abertura do Congresso da FIEP em Foz do Iguaçu, porque já tinha aprovação e adesão do delegado-geral da FIEP do Brasil, professor Almir Grum, e do vice-presidente professor Manuel Gomes Tubino. No evento, também aconteceu a posse solene dos membros do primeiro Conselho de Educação Física. A luta e o sonho de anos viraram realidade. 1998, terceira fase, a regulamentação. A regulamentação da profissão educação física foi aprovada pelo Congresso. Em 1º de setembro, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sancionou a Lei nº 9.696, barra 98, que regulamenta sobre a profissão e os profissionais. Foram criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física. 1999, CREF. Neste ano, foi elaborado o Estatuto da Profissão e foi instalado o Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Os anos 2000 chegaram com muitas de nossas conquistas. 2000, Código de Ética. Criação do Código de Ética dos Profissionais de Educação Física. 2001, Documento de Intervenção. Criação do Documento de Intervenção do Profissional de Educação Física. 2002, CIP, CBO, Padronização da Cédula de Identidade Profissional em Território Nacional e Inclusão do Profissional de Educação Física na Classificação Brasileira de Ocupações. 2003, LDB, Inclusão da Obrigatoriedade da Educação Física na Educação Básica pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 2006, 1º de setembro, sancionada a lei que institui o dia 1º de setembro como o Dia Nacional do Profissional de Educação Física. 2008, NASF, Inclusão do Profissional de Educação Física nas equipes de saúde da família do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Implantação das Unidades Móveis de Atendimento, as UMAS. Mais proximidade e atenção especial ao profissional de educação física em todo o Estado. 2009, Lei nº 13.321. Promulgada a Lei Estadual nº 13.321, que institui a data de 1º de setembro como o Dia do Profissional de Educação Física. 2010, PL Atletas Monitores. Derrubado o PL que previa que atletas pudessem atuar como monitores. 2013, SCNES, Inclusão do Profissional de Educação Física na Tabela de Serviços Especializados do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde para atuação no Serviço de Atenção Psicossocial do Ministério da Saúde. 2015, Seccional. Aproximação aos profissionais com a abertura da 1ª Seccional na cidade de Campinas, São Paulo. 2016, Nota de Repúdio. CREF 4SP lutou fortemente contra a aprovação da MP nº 746-16, que retirava a obrigatoriedade de aulas de educação física no Ensino Médio. 2017, Ensino Médio. Garantia da obrigatoriedade da educação física no Ensino Médio. Instituição das homenagens ao profissional na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ampliação da comemoração do Dia do Profissional de Educação Física com aprovação das leis municipais. 2018, 20 anos. 20 anos da regulamentação da profissão de educação física. Lançamento do selo literário e coleção com 21 livros. Coleção Exercício Físico e Saúde. Ampliação da atuação do CREF 4SP com Instituição dos Profissionais Delegados. Marca histórica de 100% de municípios fiscalizados no ano. 2019, CREF 4SP 20 anos. A Regional de São Paulo comemora 20 anos de sua existência. Lançamento da coleção literária, 20 anos da regulamentação do CREF 4 São Paulo. Aquisição de três novas umas. Esse vídeo contou um pouco da trajetória até a nossa regulamentação da nossa profissão. Além da solenidade, muitos podem se perguntar o porquê dessa homenagem no dia de hoje. E a resposta é simples. Uma das várias missões do nosso Conselho passa pela valorização de nossos profissionais, que são pessoas que gostam de gente. que muitas vezes, no exercício de suas funções, largam seus parentes, sua família ou convívio de seus amigos em prol de proporcionar um estilo de vida diferente nas pessoas, nos seus alunos ou nos seus atletas. Hoje, temos profissionais de educação física atuando nas mais diversas funções, porém, sempre tendo como principal função a promoção de saúde na sociedade por meio de atividades corporais. E, sendo assim, se faz necessário a intervenção do CREF, capacitando e valorizando os seus profissionais, com o objetivo de fornecer a toda a sociedade um profissional extremamente competente e alinhado com a promoção de saúde, com a possibilidade de inclusão social e a capacidade de inserir nos jovens o exercício da cidadania. Eis o nosso desafio. Aos homenageados, gostaria de parabenizar a todos vocês, primeiro, pela indicação de vossos nomes, visto que é a primeira sessão solene em homenagem aos profissionais de educação física e ficará para a história de nossa cidade. Também parabenizar pela brilhante trajetória que todos vocês tiveram ou ainda têm dentro da educação física, cada um no seu campo de atuação. Trajetória essa que conheceremos com mais detalhes no decorrer da cerimônia. E, por fim, queria dizer que muitos dos homenageados que estão aqui andaram me procurando para me perguntar Professor, mas quem foi que me escolheu? Ou quem me indicou para essa homenagem? E hoje eu queria dizer a todos vocês, Elina, Ortides, Emerson, Abelardo, Arlindo, Professor Maurício, Roseli, Carlos Alberto, Luiz Franco Barreto e o Professor Nélio. Não fui eu, nem o Conselho Regional, nem a Câmara dos Vereadores e nem o Conselho de Esportes quem escolheu os senhores. Foi a educação física. 14 letras, duas palavras e uma paixão. Obrigado a todos. Convido os vereadores desta Casa para, juntamente com esta presidência, em nome do Poder Legislativo, prestarmos justa homenagem ao excelentíssimo senhor Alexander José Guedes, digníssimo orador oficial desta solenidade. Obrigado. 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 Primeiramente, esta presidência registra e agradece a presença do professor Adilson Ramos de Oliveira, professora Adilson, técnico de atletismo desta cidade, recordista de arremesso de peso, ícone do atletismo brasileiro. Muito obrigado pela presença e pela honra de estar aqui. Também em nome da professora Maria Aparecida, tia Cida, cumprimento a todos os professores e a todos que estão aqui. Muito obrigado pela presença. Neste momento, acompanharemos a apresentação da Orquestra Jovem Cubatão Sinfonia. e a todo de seus esforços. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aproveito para parabenizar e agradecer, em nome de toda a Orquestra Jovem Cubatão Sinfonia, o Maestro André Farias. Muito obrigado pelo brilhantismo nesta noite. Convido nosso cerimonial para proceder a saudação aos homenageados. Nossa primeira homenageada é Elina Gomes, indicada pela bancada do PSB, representada pelo seu filho Acácio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá, ela e seu filho Acácio são professores e o local tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população através de treinamentos personalizados proporcionando saúde e bem-estar. Por sua trajetória, homenageamos Elina Gomes. O vereador Ivan Delbrando procederá à entrega da homenagem para o professor Acácio neste ato representando a professora Elina Gomes. A palavra ao representante da homenageada, professora Cássio. Oi, boa noite. Primeiro agradecer e estar feliz por rever amigos profissionais, mas antes de tudo amigos de 30 anos atrás, os anos 80, 90, desde os 12 anos eu sou atleta. Estou aqui representando a minha mãe, mas vou falar um pouco. Por ela eu estou aqui hoje, por ela eu comecei a fazer atividade física aqui no centro esportivo quando tinha 12 anos de idade. E a minha mãe fez a faculdade com 45 anos de idade. E hoje a segunda casa dela, com certeza, o Adilson, a Roseli Sabe, é o pole aqui de Cubatão. A Serra Velha e os caminhos dos pilões aí do Perequê, correndo aí para o Cubatão. A vida dela depois da academia, com certeza, é correr. E ela já ajudou muitas pessoas, muitos atletas com necessidades aí, principalmente dois atletas de Cubatão, a Lindy Nauva, que já foi aí para a Espanha, para Portugal, se eu não me engano, representando o Brasil com necessidades especiais. E o Ivan, também, que é um menino que trabalha aqui no CRIU, que já viajou o Brasil todinho e são patrocinados pela Caixa Econômica Federal. Então, ela é uma formadora de atletas e uma das mais importantes, que fugiu o nome, a menina que corre, casou com o maratonista, fugiu o nome dela, a Juliana, que foi lá, eu lembro até o dia, já fazem isso há muitos anos, a Juliana foi lá na academia perguntar para a minha mãe se ela deveria ir para São Caetano. E deu no que deu, né? Já foi pan-americano, recordista e casou com o Marilson. Então, nosso maior maratonista de todos os tempos. Então, a minha mãe, ela é responsável, hoje eu estou aqui para falar dela, não de mim, de muitas coisas que aconteceram em Cubatão, no que ela conhece, no que ela ama, no que ela mais gosta de fazer, que é o atletismo, o pedestrianismo, no caso, a modalidade dela. Obrigado a todas as autoridades. Não tenho muito esse acervo aí de agradecimentos como vocês têm. Sou um profissional e a única coisa que sei fazer e aprendi por causa da minha mãe é a educação física, que, na minha opinião, é a das profissões mais gratificantes que existem, porque nós lidamos com saúde e, principalmente, qualidade de vida, que aí está associada a tudo. Emoção, e é o que todo mundo tem problema hoje, é viver com muitos momentos de felicidade, porque ninguém é feliz o tempo todo. Nós temos que ter muitos momentos de felicidade na nossa vida. Obrigado, gente. Nosso próximo homenageado é Ortides dos Santos, Rocha, indicado pela bancada do MDB. Ortides dos Santos, Rocha, tem 55 anos, graduado em Educação Física pela Faculdade de Educação Física de Santos, em 2000. Coordenou a equipe de pedestrianismo e ciclismo de Cubatão. Sua experiência no esporte o levou a ser técnico de atletismo das equipes da terceira idade. Em 2000, foi treinador do atleta Adilson Dama Pereira, nos 100 quilômetros da Espanha, onde sagrou-se vice-campeão. O professor conquistou 14 campeonatos santistas e foi 11 vezes campeão do circuito das praias masculino, oito vezes campeão do circuito das praias feminino e tricampeonato metrópole. Pelas razões descritas, homenageamos Ortides dos Santos, Rocha. Governador Fábio Alves Moreira, presidente desta casa, procederá à entrega da homenagem para Ortides dos Santos, Rocha. Obrigada. Concedo a palavra ao homenageado. Boa noite, boa noite a todos. Não estou muito de falar em microfone, mas vamos lá. Agradecer primeiramente as autoridades presentes, os familiares dos atletas que estão aí, minha esposa que está ali, a Dilso. Falar sobre a minha modalidade esportiva, sou funcionário público, estou aí trabalhando, para atender bem a comunidade, que eu acho que o funcionário público hoje tem a função e a obrigação de servir bem a comunidade. Então, esse é o meu papel, vou ir até o fim da minha carreira, não sei até quando. Agradecer a Deus por estar aí na prefeitura há 34 anos, prestando serviço à nossa comunidade. E é o que eu tenho feito e quero fazer até o final da minha carreira, se Deus quiser. Nosso próximo homenageado é Emerson Pereira dos Santos, indicado pelo Cidadania. Emerson Pereira dos Santos, de 42 anos, é educador físico, graduado pela Faculdade de Educação Física de Santos, a FEFES. O professor atuou por sete anos como instrutor de musculação na Academia Corpus, e, pelo mesmo período, foi guarda-vidas no Serviço Social da Indústria, o SESI. Ainda no SESI, foi orientador e coordenador de esportes, onde atualmente exerce a função de coordenador de qualidade de vida. Pelas razões descritas, homenageamos Emerson Pereira dos Santos. O vereador Sérgio Augusto Santana, representante do Cidadania e Solidariedade do Vereador Lá Lá, está com problemas particulares, não pôde comparecer. Então, o professor Marcelo Cassati, diretor do Conselho Regional de Educação Física, procederá à entrega da homenagem. Obrigado. Conceda a palavra ao homenageado. Bom, boa noite a todos. Vou repetir um pouquinho a palavra do vereador Rodrigo Alemano, no início da sua fala. Dá um frio enorme na barriga para falar, é claro. Agradecer ao Conselho Regional de Educação Física, através da pessoa do professor Marcelo Cassati, Alexandre José Guedes, agradecer às autoridades presentes, ao público, aos alunos e aos pais dos alunos do professor Guedes, que está ovacionando o sensei, não é isso? Bom, falando um pouquinho da minha história, sempre gostei de esporte, minha história no mundo do esporte, vamos dizer assim. Iniciei na arte marcial, com karatê, professor mestre Zito. Depois, não sei por qual motivo, acabei saindo do karatê, com 12 anos, e fui, com uma modalidade, vamos dizer assim, fui para a Fanfarra, do Lincoln Feliciano, pude fazer companhia também para o Ivan. Depois, fui amadurecendo, amadurecendo, entrei, fiz capoeira, fiz kickboxing, sempre na parte de lutas. Entrei na educação física, porque, como todo educador, sempre escolhe uma profissão, a profissão de coração realmente era o esporte. Concluí os meus estudos, como foi falado aqui, entrei, trabalhei como guarda-vidas no SESI, prestei processo, virei orientador, coordenador, e sempre adorando a profissão, nunca deixando de exercer o trabalho, agora na área de gestão, é óbvio. E queria ressaltar aqui, todo mundo tem uma história, todos nós. E aqui, eu acabo olhando, visualizando algumas pessoas, e muitos de vocês aqui fizeram parte da minha história. Eu queria só uma situação muito importante, que foi uma pessoa que marcou, uma fala, uma pequena fala que marcou, recentemente, há alguns anos atrás, a gente passou por uma reestruturação na empresa, e um funcionário, funcionário da Prefeitura de Cubatão, funcionário do SESI, essa fala enobreceu bastante, é claro, a gente teve que fazer algumas mudanças, alguns cortes na unidade, e essa pessoa, ele não era uma pessoa cotada, e, humildemente, ele chegou para mim, chegou para o meu gestor, e falou, olha, queria conversar com vocês, estou sabendo que vai ter uma reestruturação, eu tenho outros empregos, se eu não estiver na lista, eu gostaria que vocês me colocassem na lista, porque eu sei que tem muitas outras pessoas, e depende desse emprego aqui, para sustentar a sua família. E essa pessoa é Alexandre José Guedes. Isso foi uma lição, realmente, às vezes a gente não dá tanta importância, às vezes a gente não acredita muito, e essa pessoa, ele acredita, ele forma pessoas como todas as outras pessoas aqui, como os educadores, e eu queria ressaltar isso, Guedes, que você marcou realmente essa fala, e isso entrou, como todos nós, outras pessoas que estavam lá, como um exemplo, realmente. Muito obrigado também por fazer parte da minha história, da minha vida também, e isso me apreceu ainda mais, e você como um excelente profissional, e um grande homem que é. Muito obrigado, gente. Nosso próximo homenageado é Abelardo Tertuliano Sampaio, indicado pela bancada do PRB. Obrigado. 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 Em 2000, Abelardo Tertuliano Sampaio, de 51 anos, se formou em Educação Física pela Faculdade de Educação Física de Santos, a FEFES, e dali passou a dar aulas no Colégio Afonso Schmidt. Também é proprietário da Academia Corpus desde 1999. Abelardo foi professor de musculação no Sesc Santos. Atualmente, em sua academia, ministra aulas de jiu-jitsu e é faixa preta nesse esporte. Pelas razões descritas, Abelardo Tertuliano Sampaio é homenageado nesta solenidade. O vereador Kleber do Cavaco procederá à entrega da homenagem para Abelardo Tertuliano Sampaio. Obrigado. A palavra a homenageado. A palavra a homenageado. Gostaria de agradecer aos integrantes da mesa, às autoridades presentes, ao público que compareceu para prestigiar essa sessão. E assim, minha relação com a atividade física começou desde muito pequeno. Tive um certo privilégio porque eu morava atrás do centro esportivo. Então, era muito fácil. Então, era pular o muro e já estava dentro do centro esportivo. Então, era uma certa facilidade. Tive acesso a vários esportes. Tive esse privilégio também, basquete, vôlei, futebol de salão. Onde tive algumas opções. Então, segui desde os 12 anos no voleibol com o mestre e o professor Alindo, que foi uma referência na minha vida. e, posteriormente, trabalhando, não podendo seguir a área esportiva por necessidades econômicas, como a maioria das pessoas. Segui a área da indústria por algum tempo, mas a minha paixão sempre foi a educação física. Então, em 2000, consegui me formar pela FEFES, onde já atuava como proprietário da Corpus Academia, assim, desenvolvendo as minhas atribuições dentro da área de fitness, musculação, ginástica, treinamento funcional. E, ultimamente, ultimamente não, já há uns 10, uns 15 anos já, ingressei na parte da arte marcial, no caso do jiu-jitsu, coisa que me apaixonei, e estou aí até hoje. Eu gostaria de tecer um comentário a respeito da... na minha maneira de ver, da real situação da educação física no Brasil e no próprio município. Durante muito tempo, ouvimos dizer que o esporte é formador, ele tece caráter. Então, a gente vê que isso é uma fala que eu ouço desde que eu sou pequeno, porém, a gente vê que com o decorrer do tempo as coisas não são tratadas como deveriam ser tratadas. A gente vê que, na nossa cidade, o esporte caiu muito na qualidade, em relação de quando eu comecei, nos anos de 70, 80. E, assim, a qualidade do esporte caiu muito. Estamos aqui, pessoas que trabalham muito tempo já no... Trabalham, trabalharam e trabalham no poliesportivo, entende o que eu estou falando. No centro esportivo, no PITA, a gente ficou muito tempo aí também sem o PITA para atividades, conseguiram liberar pouco tempo. Então, assim, eu queria pedir para os presentes, os vereadores, que tentassem dar um pouquinho mais de atenção para o esporte na cidade. Porque a gente sabe que o esporte, ele pode tirar crianças da rua, ele pode dar qualidade de vida melhor, e, assim, forma caráter. A gente tendo um espelho de um professor como referência, isso vai render frutos lá na frente, mesmo em questão de segurança que a gente fala. Então, eu tive esse privilégio, eu gostaria que todas as pessoas tivessem esse privilégio. Meu pai faleceu quando eu tinha sete anos, então, a referência que eu tive, boa parte dela, referência masculina, foram de alguns tios meus e, principalmente, do professor Arlindo. E, no caso, era a proximidade que eu tinha. Então, isso foi muito importante na minha formação como ser humano. É isso aí. Obrigado. Neste momento, homenagearemos Arlindo Pedro Júnior, indicado pela bancada do PT. Obrigado. Obrigado. Graduou-se em Educação Física pela FEFES em 1973. Dois anos depois, realizou um curso técnico desportivo, especializado em voleibol. Em 2001, Arlindo pós-graduou-se em treinamento esportivo pela FEFES. Atuou como professor universitário de voleibol de 1994 a 2013 pela FEFES Unimes e assistente técnico da Seleção Paulista Infantil e Juvenil de 1986 a 1987. O professor também foi técnico das equipes de natação e voleibol pela Prefeitura de Cubatão de 1972 a 2009. Seu profissionalismo e sua dedicação o levaram a ser supervisor da equipe de voleibol feminino Iap Cubatão na Liga Nacional de Voleibol em 89. Em 35 anos de uma vida dedicada ao esporte da região, Arlindo deixou um legado importante de como ser um profissional e um esportista exemplar. O treinador foi campeão paulista da 2ª Divisão em 1987. e foi adquirindo mais experiência. E com ela títulos de mais expressão foram aparecendo como o troféu Bandeirantes de Voleibol entre 78 e 79. Em 89 o campeonato paulista da 1ª Divisão passou a fazer parte da galeria de conquistas do treinador. O educador físico também foi campeão do interior e terceiro colocado nos Jogos Abertos do interior em Tupã, ambos em 76. Pelas razões descritas, Arlindo Pedro Júnior é homenageado neste ato solene. Professora Márcia Terra, secretária municipal de educação, em nome dos vereadores do PT Antônio Pádua e Jair Dubar, procederá a entrega da homenagem para Arlindo Pedro Júnior. Obrigada. 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 Concedo a palavra ao homenageado. Boa noite. Estou mais alto e muito feliz pela indicação do CREF, através dos dois representantes, amigos particulares, Alex e Marcelo. Trabalhamos juntos até, não é, Marcelo? Até pouco tempo atrás. A minha vida em Cubatão começou em 1972, faz muito tempo. Quando foi iniciada a divisão de esportes, e antes da divisão de esportes, o Lúcio Barreto sofria muito porque não tinha nada oficial da prefeitura. Naquela época só tínhamos três professores de educação física na divisão de esportes. Era o Paulo Ossésio, chefe da divisão, Roberto Dic, como chefe do esporte individual, e eu como chefe do esporte coletivo. Então, além de dar aula, a gente tinha que fazer as coisas, tinha que trabalhar também, tinha que fazer várias atividades. Portanto, eu trabalhei com a natação, no início do centro esportivo, ex-Castelo Branco, atual, Romero. Nós trabalhamos com natação, conseguimos atender muitas crianças, porque foi uma novidade intensa no município, quando foi inaugurado o centro esportivo. ele era referência nacional pela qualidade da sua construção. Então, foi assim uma loucura. Como vocês perceberam, o que o próprio Abelado falou aqui, era muita criança o dia inteiro. E nós ajudamos a ensinar a natação para muitas crianças. Depois disso, foram vindo mais profissionais, porque hoje está totalmente diferente. Hoje é secretaria de esporte. Tem muito mais condição de fazer outros trabalhos. Eu saí da natação, fui para o voleibol, consegui vários títulos. Eu vinha como jogador. Joguei voleibol no Santos, foi um bom tempo. Aí vim para cá para desenvolver mais o voleibol. Nós conseguimos e ficamos felizes pelo que nós pudemos passar para muitas crianças. Porque a gente sabe que o município tem uma porcentagem muito alta de pai e mãe trabalhando. Isso naquela época, que hoje em dia está até difícil o emprego. Então, as crianças ficavam sozinhas em casa, iam para o centro esportivo. Então, a nossa função, além de fazer com que essas crianças praticassem esporte, a gente tinha que dar um pouco de cidadania, a gente tinha que dar um pouquinho de educação, a gente ajudava com a família para poder dar um bem-estar. Então, eu acho que a minha passagem aqui não foi só formar atletas dentro de uma quadra. Nós formamos cidadãos, nós ajudamos muitas famílias, porque a função de um profissional de educação física, pela minha maneira de ver, ele tem que ser um agente indossoscial da educação, ele tem que trabalhar em conjunto. Educação, esporte. E não só querer que essa criança vença na quadra, porque na vida a gente tem que saber perder e tem que saber ganhar. Então, a nossa função específica é dupla, para que amanhã ou depois, quando esse adolescente for adulto, ele poder encarar a sua vida com vitórias e derrotas. A gente só vai querer vitórias, mas as derrotas existem também no nosso cotidiano. Então, a gente tem que ter um bom senso e saber falar, ai, o que eu fiz, eu agradeço a Deus por ter realizado esse meu trabalho. E se tivesse que voltar atrás e começar tudo outra vez, eu faria do mesmo jeito e acertaria algumas coisas que eu errei, porque ninguém é perfeito nessa vida. Muito obrigado. Nossa próxima homenageada é Roseli Bueno Gonçalves, indicada pela bancada do PDT. Roseli Bueno Gonçalves tem 59 anos. Em 1982, graduou-se em Educação Física pela FEFES. Dois anos depois, na mesma instituição, se especializou em atletismo e natação. A professora cumpriu a função de assistente técnica na equipe de atletismo de 1977 a 1985, junto ao professor Roberto Dicke. A educadora física treinou as equipes de base feminina de 1985 a 1997 e, posteriormente, foi professora de natação do projeto Aprenda a Nadar, de 1998 até 2014. Roseli fez parte do Corpo Docente de Educação Física do município, de 1991 até sua aposentadoria, em 2014. Ela enumera conquistas em seu currículo, sendo campeã estadual infantil e mirim com equipes femininas e dos Joguinhos da Juventude, em Tupã, no ano de 1997. A professora aposentada participou de vários jogos regionais e jogos abertos, comandando as equipes femininas da cidade. Pelas razões descritas, Roseli Bueno Gonçalves é homenageada neste ato solene. O vereador Aguinaldo Alves Araújo procederá à entrega da homenagem para Roseli Bueno Gonçalves. Concedo a palavra à homenageada. O friozinho na barriga é eterno, não tem como, não é? Quero agradecer a todos, todas as autoridades, quero agradecer aos pais, ao público que está aqui, aos ex-alunos, aos meus amigos, ao professor Roberto Diggi, que não está aqui no momento, mas não deu para estar, porque eu falo que é o meu pai branco, ao professor Adilson, meu amigo, meu eterno amor da minha vida. Quero agradecer também ao professor Arlindo, que foi meu professor também, e eu acompanho o esporte em Cubatão desde 1972, porque em 1972 eu já era atleta de Cubatão. Então eu passei por essas estruturas todas, de altos e baixos. E eu creio num Deus maravilhoso, eu tenho certeza que o esporte voltará a brilhar sim em Cubatão, porque nós temos professores responsáveis, professores capacitados para isso. E eu creio, porque a gente tem que crer na vitória. E o senhor estando na frente, as coisas, tudo fica melhor. Então não desiste não, hein, Adilson? Nós estamos aí sempre para te apoiar. E nenhum professor desista, porque é uma profissão realmente gostosa, gente. É difícil de falar, mas educação física, eu tenho certeza que quem passou não era uma coisa obrigatória, então é prazerosa. Então nós temos esse prazer de estar fazendo educação física, e quem participou sabe que é gostoso. Então, não deixe não, tá? As autoridades, continue ajudando os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, continue ajudando os professores que estão aí na luta, porque nós precisamos de vocês também. Não é só o professor que está, nós precisamos de vocês. Vocês são muito importantes para os munícipes. Então continue colaborando e obrigados a todos, tá? Nosso próximo homenageado é Carlos Alberto Félix Silva, indicado pelo Solidariedade. Obrigado. Carlos Alberto Félix Silva, mais conhecido como Bacalhau, tem 62 anos. É pós-graduado em treinamento esportivo no Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Cursou gestão esportiva no Instituto Olímpico Brasileiro e também foi docente universitário, especializado no Instituto Olímpico Brasileiro, e foi treinado em atletismo e treinamento esportivo de 2004 a 2012 pela Universidade Montserrat Unimont São Judas. Foi treinador de atletismo pela Confederação Brasileira de Atletismo e a Associação Internacional de Federações de Atletismo e diretor técnico da Federação Paulista de Atletismo de 2009 a 2017. Na mesma instituição, foi coordenador técnico dos Centros de Excelência de Atletismo de 2010 a 2016. Foi assistente técnico de atletismo na pista do Estádio do Engenhão nos Jogos Olímpicos de 2016. Em Cubatão, Carlos Alberto foi treinador de atletismo das equipes da Prefeitura das categorias de base de 1989 a 2008. Pela Pró Esportes de Santos, foi responsável técnico da equipe de atletismo de 2009 a 2017. Além de treinador, Carlos também foi árbitro de atletismo na SEBAT e a AFE, na categoria Nacional e Internacional. Como treinador, ele participou de 26 campeonatos brasileiros sub-16 e sub-20, oito campeonatos sul-americanos sub-15 e sub-20, dois campeonatos pan-americanos sub-20. Pela seleção paulista e seleção brasileira, foi treinador de 1996 até 2016. Pela equipe de atletismo de Cubatão, foi treinador em 28 jogos, sendo 19 jogos abertos do interior e 17 nos Jogos da Juventude, de 1993 a 2008. Em Santos, na Fundação Pró Esportes de 2009 a 2017, foram nove jogos regionais, nove jogos abertos e cinco jogos da Juventude. Atualmente, Carlos Alberto é presidente do Conselho Municipal de Esportes e Lazer de Cubatão. Pelas razões descritas, Carlos Alberto Félix Silva é homenageado neste ato solene. O vereador Laelso Batista dos Santos, o Lala, procederá à entrega da homenagem para Carlos Alberto Félix Silva, nosso amigo bacalhau. da palavra ao homenageado. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite a Kleber, Aguinaldo, Roxinho, Wilson Pio, Rodrigo, Ivan, Lala. Nós somos bem enturmados referente às questões do esporte da cidade. Estou sempre nessa casa pedindo alguma coisa, solicitando alguma coisa, como atual presidente do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Como questão pessoal, eu acho que fui muitas vezes honrado em ser agraciado nessa casa, por tudo aquilo que eu me considero que realizei nessa cidade. O nosso maior espelho, a professora Roseli Bueno acabou de falar, nós começamos em 1972, nós somos talvez os últimos remanescentes dessa história do atletismo. Começamos ali atrás do Colégio Afonso Schmidt, com o professor Roberto Dicke. O professor Roberto Dicke, hoje não pôde estar, porque a esposa dele sofreu uma cirurgia, então seria a nossa grande referência aqui. Tanto Roseli, como eu, como o professor Adilson, como o professor Neco, nos espelhamos num mestre, e esse mestre, para a gente, foi o professor Roberto Dicke. Então nós nos espelhamos nele, e aí nós tivemos essa sequência maravilhosa pela frente. Muitos aqui falaram sobre educação física, sobre a qualidade de vida, sobre o que a educação física traz, mas eu aqui venho um pouquinho a solicitar sobre o esporte, a nossa dificuldade, que o esporte atravessa hoje, as dificuldades que vêm através desses anos, e hoje é um sofrimento, que nem a Abel falou, que nem a Roseli comentou, nós vivemos um outro nível de esportes na cidade. Hoje, infelizmente, a nossa cidade atravessa por uma grande dificuldade, e principalmente no esporte. E sempre, como solicitando aos senhores, olhem bem para o esporte da cidade, olhem para esse futuro que nós temos pela frente aí. Muito obrigado a todos. Homenagearemos, neste momento, Maurício Petronilho de Souza, indicado pela bancada do PSDB. Obrigado. Maurício Petronilho de Souza é mestre especializado em artes marciais pela equipe Hanshi Kiyoshi VIII Dan. É formado em educação física e pós-graduado em fisiologia pela Faculdade de Educação Física de Santos, a FEFES, e, a partir daí, treinou a equipe de Karatê em jogos regionais e jogos abertos durante 17 anos. Além de treinador, Maurício também atuou como árbitro de Karatê internacional. Foi presidente e fundador da Associação Cubatão de Karatê Dojo em fevereiro de 87 e fundou a Associação Seitokan Chorin Rio em Karatê Do do Brasil. Em abril de 2016, também em Cubatão. Como mestre, formou 45 faixas pretas em Cubatão e foi aluno do Sansei José Ferreira em Memóriam, sendo seu 13º faixa preta, o único que alcançou a mais alta graduação de grão-mestre em 2018. Em 2018, aposentou-se da Prefeitura, após 35 anos de serviços ao esporte da cidade, em especial Karatê. Pelas razões descritas, Maurício Petronilho de Souza é homenageado neste ato solene. O vereador Wilson Pio, juntamente com esta presidência, procederão à entrega da homenagem para Maurício Petronilho de Souza. Boa noite. Eu quero agradecer três pessoas em nome de todos. O bacalhau, ao professor Bacalhau, nosso amigo de longos anos, ao professor Guedes e ao Rodrigo. Muitíssimo obrigado, gente. Eu não tenho mais o que falar. Muitíssimo obrigado. Nossa próxima homenagem é para Luiz Franco Barreto. Luiz Franco Barreto, de 76 anos, veio para a Prefeitura de Cubatão em 1964, na função de oficial de gabinete, com a responsabilidade de iniciar os trabalhos esportivos na cidade, através da Comissão Municipal de Esportes, onde permaneceu até 1972, com a criação da Divisão de Esportes. Em 1975, Luiz graduou-se em Educação Física pela Faculdade de Educação Física de Santos. E, no mesmo ano, passou a ser professor da disciplina na Prefeitura de Cubatão até 1997, ano em que se aposentou. Luiz teve uma participação relevante na fundação de entidades, dentre elas, o Campo de Cubatão, o Grêmio de Servidores Municipais de Cubatão, a Associação dos Professores Municipais de Cubatão, o Grupo de Escoteiros Albatroz de Cubatão e também o Lar Fraterno. Pelas razões descritas, Luiz Franco Barreto é homenageado neste ato solene. Convido a todos os vereadores para apresentar aqui a homenagem ao professor Luiz Franco Barreto. e aí associação dos professores e aí o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto